Olá chuchus, eu espero que vocês gostem desse vídeo, deixa o seu like porque isso me ajuda muito, muito na divulgação e no crescimento desse canal, é muito importante pra mim, cada conquista eu devo muito a vocês e também se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, porque vai ter muita novidade, eu tô buscando toda semana tendências, modas, novidades, coisas baratinhas pra vocês e lá no Instagram tem dica que não tem aqui no canal ainda, tá certo? Então se inscreve, deixa sua sugestão que eu vou atrás pra vocês, se eu não postar aqui, eu posto lá no Instagram, tá? Então é isso, um beijo, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Ó meninas, tô aqui na Rua Tears, olha que lindinho os conjuntos dele, ó, o casaco você falou que tá quanto? Tá 20 reais, se for só o conjuntinho sai quanto? 40 40, aquele ali sai 45, ó, com sainha, esse aqui também é outro conjunto, sai 35, né, que você falou, olha aquele ali, que lindo, com colete e os shorts, tem com o blazer e tem com o colete, olha que gracinha, e tem o conjuntinho também. Você faz envio via correio? Faz envio via correio, tá? Ele tem várias cores, não tem só essas que eu tô mostrando pra vocês, tem tamanhos? Tamanhos PMG e GG PMG e GG, tá? Que graça, amei os conjuntos dele, ó, pra vocês entrarem em contato. Ó meninas, os bores estão saindo 25, né, que você falou, ele tem vários modelos, ó, ele tem tanto assim, ó, de alcinha, tem assim, tecido diferente, ó, Tem esse aqui, branquinho, ó, a golinha, olha a golinha desse daqui, que diferente, ó, tá vendo, tem no amarelo também, Amarelo, no branco e azul, né, golinha legal. Ó, esse aqui também, olha esse azul que lindo, esse aqui também 25, né, ele tem tamanhos ou tamanho único? Tamanho único, ó, aquele lá é o top? Esse aqui é o criativo, ó, abertinho nas costas. E ele tem também, que eu achei diferente aqui, o moletom. Ele tem um, uma loja ali no Shopping 300, ó, você faz atendimento via WhatsApp, faz envio correio, faz envio correio. Qual que é seu nome? Iago. Ó, gente, ele tem um moletom também do Brasil, olha que lindo. E a sua segurança na hora das suas compras aqui no Brasil, ó. Não vem em lugar nenhum, e tem outro moletom da Oakley também. Olha, meninas, tô aqui no Shopping Porto, tá? Ó, olha que lindas as blusas. Essas daqui de cima estão 40, né, que você falou? As de cima são 40, porque tem pedraria, tá? E as de baixo são 35. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Mostrando aqui. Ele tem também os bores, ó. Os bores estão saindo 25. Os de renda são um pouquinho mais caros, que ele falou, se eu não me engano é 35. Ou 30. E esses daqui são 28, tá? Esses daqui que são só de manguinha. Mas, ó, as blusas, essas daqui de cima são 40. Tem vestidinho também, olha lá. Essa daqui tá saindo 35, ó. Essas daqui, tá muito barato, viu? E tem vários modelos também, isso é legal. Já essas daqui com detalhe, 40, ó. Tem até com pedraria. Ele vende shorts também, qualquer coisa vocês printem aí pra entrar em contato, ó. Pessoal, deixa seu like e se inscreve aqui no canal, porque isso é muito importante. Eu tenho feito de tudo pra trazer os conteúdos muito legais pra vocês. Olha esse bonequinho aqui que engraçado. Por favor, tá? Ó, meninas. Tá 50. Esse aqui tá 50, né? Esse aqui é 50, né? 50, 50. Ó, ele tem essas blusas também, mas ele tá fazendo atendimento, tá? Esse aqui é quanto? 58. 58. Olha que linda as roupas dele, ó. Olha aqui. Tá? Ó, ele tem blusas de frio em suede. Olha que linda essas blusas. Tem aqui também, ó. Essas blusas, casaco em suede. Ele tá fazendo atendimento. Ó. Olha aquela, que linda. Tá linda, 8. Vou conseguir pelo menos o preço daqueles ali pra gente. Deixa eu perguntar. Aquela ali tá quanto? 80. 80. Fala tacado. Quanto é no papote? Olha. Pacote não tem. Não tem pacote. E tem esses daqui também, que é outro... Outro... Outros coletes também. Olha esse colete que ele tá na mão. Ah, ele não abre. É um colete também. Ó. Esse aqui é? Esse aqui? 50. Gente, muito lindos os casacos dele, mas se vocês puderem, entrem em contato, tá? Ele tá fazendo atendimento, olha lá. Olha esse aqui. Ó. Olha lá, aquele lá, só que eu vi ele em azul, marinho, a coisa mais linda. Ele tem aquelas jaquetas também. Tá no zoom, deixa eu tirar. Ó. Tem várias blusas aqui. Também tem promoções aqui fora. Mas aí já não são aqueles casacos de frio. E tá aqui o cartão pra vocês, tá? Shopping Porto, gente. Ele é chinês, mas eu acho que ele faz atendimento no WhatsApp. Meninas, aqui no Shopping Porto, esse foi o lugar mais barato que eu encontrei. Dessas blusas aqui, ó. De couro, sabe? Todos os lugares eu achei por 70. Aqui tá 60 reais, ó. Tem bege, tem preto. Tem esses casacos também peludinhos, mais quentes. Aqui ele vai dar um cartão pra gente. Ó. Tá aqui. Vira colete? Tá. Ó. Tem esses casacos aqui também. Olha aquele lá em cima. Tem masculino também, tá? Caso vocês queiram. Gabriel. Peraí. Deixa eu passar. Ó. Tem masculino também, caso vocês queiram, tá? Eles tão fazendo atendimento, gente. Não vou interromper porque eu não vou comprar, tá? Olha. Tem até colete masculino, ó. Olha isso. Muito lindo. Aqui, ó. Em cima. Muito bacana, gente. Ó, meninas. Aqui no Shopping Porto também. Olha que linda. 45, tá? Ó. E a sua saia suede? 35, 40, olha. Olha isso. Que blusas lindas. Muito bacana. Ó. Várias. Ela tem cardigan também. Os cardigans tão quanto? 40. 40 reais. Ó. Qualquer coisa vocês entrem em contato, tá bom? Ó. As roupas que chique. Tem suede. Tem jeans. Tem essa daqui também, ó. Um couro. Ó. Muito bonitas as roupas dela. Ó.